bem cedo chegando em bonito vamos conhecer o balneário municipal passamos na portaria acho que você paga o ingresso né você compra o ingresso na cidade ou ali na portaria mesmo você compra o ingresso vou colocar a localidade pra vocês aí e a gente vai estar mostrando um pouquinho do receptivo aqui dos banheiros da churrasqueira que tem aqui atrás de mim aqui até a churrasqueira tá vendo e tem um redário e aqui é um lugar que tem bastante segurança que bonito em guarda-vidas tem os decks em tudo é completa e beleza mostrar pra vocês aí então se você está chegando no canal é novo em se inscreve nas nossas redes sociais aí que eu vou deixar aí instagram em todas as redes sociais da gente em e deixa aquele like e comenta no vídeo e se inscreve e ativa o sininho aí beleza e vamos acompanhar aqui vamos mostrar que o balneário municipal de bonito pra vocês vamos lá aí pessoal chegamos aqui no deck aqui ó ó que legal aqui espiraputanga é bem aqui na entrada aqui o deck e ali tem um redário vou armar uma rede ali e aqui você curtir o dia tranquilo aí ó e segurança que tem guarda-vidas aqui ó minha amiga que guarda-vidas aqui pra você curtir seu dia com segurança com a sua família vamos subir um pouquinho mais aí eu vou apresentar o balneário pra vocês beleza vamos lá também aqui a entrada do restaurante aqui e tem as normas aqui atrás de mim tá vendo as medidas de segurança aqui pra você curtir aí com segurança e um distanciamento certo das mesas aí vamos andar e conhecer o balneário aqui é o barzinho tranquilo e aí amigo tudo bem tudo bom senhor fica à vontade seja bem-vindo obrigado mostrando um pouquinho aqui do do balneário de barzinho tá certo também tá assistindo esse amigão falou seja bem-vindo obrigado falou até mais ó banheiro aqui pra portador de deficiente feminino e aqui também tem o banheiro masculino aqui ó dentro ó banheiro para portador deficiente como aqui e aqui tem todas as normas tá vendo aqui ó os produtos aqui na entrada aqui tem as normas né aqui embaixo tem o estacionamento né ali tem um parquinho vamos lá dar uma olhada aqui tem outro bairro tá vendo com bastante mesa assim aqui eu acho que deve estar desativado por causa que diminuiu bastante os turismos aqui lá no fundo tem umas churrasqueiras tá vendo aqui tem um parquinho área de lazer pra criançada pra você entrar aqui ó tem mais medidas de segurança aqui higienização das mãos tá vendo aqui ó vai estar uma caipirinha aqui ó no balneário top hein pode vir aqui pra você experimentar e provar aí pessoal aqui dentro do balneário aqui ó você pode comprar alguma coisa que você precisa aí como chapéu, canga tá vendo biquíni aqui ó tá vendo biquíni aqui você encontra aqui os restaurantes ali lá embaixo o passeio e aqui tem uma lojinha aqui vamos entrar você precisar de uma bolsa aqui de um óculos vários óculos aqui ó cangas chaveiros aqui tem de tudo que você precisar chapéu boné né é isso aí chinelos ó curtindo aqui no balneário municipal aqui de boninho que gostoso aqui ó os peixes aqui ó é legal né vamos conhecer mais o balneário aí vamos lá aqui ó tô e aí ó ó A CIDADE NO BRASIL Vamos colocar um colete aqui agora, para a gente descer aqui o Rio Formoso, porque não é só usar máscara, medidas de segurança de máscara, de ver um colete, não saber nadar, o importante é ter um colete. Porque tem guarda-vidros aqui, mas é bem importante ter um colete aqui, cuidar. Importante. Vamos lá. Olha pessoal, aqui é o primeiro deck, tá vendo? Aqui é o segundo deck, para você descer um pouquinho a correnteza do rio aqui. Aqui tem guarda-vidros também. E vamos andar, vamos subir mais um, eu acho que tem o terceiro. Como vocês puderem ver aí, as trilhas são muito fáceis aqui, de fácil acesso, tá vendo? É toda arrumadinha aqui com corrimão, as tábuas bem organizadinhas. Uma trilha bem fácil, que dá para andar aqui no Balneário aqui, conhecer o Balneário tranquilamente. Vamos lá, vamos conhecer mais um pouquinho do Balneário. O terceiro posto aqui, ó, de descida aqui, do Balneário, aí você desce aqui, ó, a escadinha aqui, você desce até lá embaixo, e vai flutuando aí, vendo os peixes aí. Tá vendo? Já tem uma galerinha lá embaixo, tá vendo? Só que é o último posto, tá vendo? Ali a divisa ali do parque, né, da prefeitura, e aqui é o rio Formoso, e ele desce aqui, corta a cidade, e aqui é onde é o Balneário. Aqui tem um tronco bem legal, ó, que antigamente era diferente, você podia até sentar naquele tronco. Olha lá, tá vendo o tronco? Ah, legal. E daqui a pouco eu vou descer aí. Vamos lá, vamos conhecer mais. Estamos aqui no rio, ó, com o Silvio, com a esposa dele, ó, namorada dele, e vamos lá. Olha, eu aqui, vamos descendo aí o rio aí, o rio Formoso, aqui no Balneário. Olha, de boa. Eu tirei o canudo, porque o canudo tava entrando água, vamos descendo aí. Olha que gostoso. Ainda bem que eu trouxe o colete dessa vez, de boa. Tem umas pedras aqui, a corrente dele tá levando a gente. E nós estamos descendo, ó. O casal junto que veio comigo. Ali no cantinho não dá não, porque ali é muito raso. Tem de vir pro meio. Tem alguma coisa aqui, ó. Acho que é umas pedras. Aê, vamos lá. A água tá levando a gente, hein. Aê, vamos aí, amigo. Tá curtindo aí o passeio? Muito louco. Da hora, hein. Da hora demais, cara. Tô aqui perto dos guarda-vidas, já. Aqui tem umas pirafutãs e tem uma escada. E ali que mora uma sucuri ali, ó. Pequenininha ali. Vamos ver se ela tá lá? Vamos ver lá se a sucuri tá lá. Acho que ela não mora mais ainda. Ela já foi embora. É bem aqui, ó. Tem uma escada ali, ó. A escada ali. Uma sucuri pequenininha ali, de uns 3 metros mora ali. Ah, meu amigo guarda-vida lá. Ah, que legal. Olha aí, ó. Pessoal. Então, pessoal. Chegamos aí mais um dia aí de passeio aqui em Bonito aqui. Mostramos um pouco pra vocês aí do Balneário Municipal aqui. Eu tô aqui na arquibancada aqui. Tá um solzinho gostoso. Espero que você tenha gostado do vídeo aí e tal. Você conheceu aí um pouquinho do Balneário. E espero que um dia você venha conhecer essa maravilha aqui de Bonito aqui. Tipo assim, eu tirei um pouco a máscara agora porque... Tava bastante tempo com a máscara, né? E... Não tem ninguém aqui do meu lado. Não tem nada. E aqui tá bem assim. Tendo umas medidas de segurança bem boas mesmo. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo aí. Curte. Deixa aquele like. Compartilha. Se inscreve no canal aí. Pra apoiar. Aí a gente pode estar fazendo outros vídeos bem bons pra vocês. Beleza? Até mais. Até o próximo vídeo. Logo após o fechamento do Balneário. Eu não tenho o drone. E fiz essas belas imagens da EG. Do Balneário. Pois não é permitido o drone para a segurança do Suíça no local. Até entendo por esse lado. Mas se não, eu poderia deixar de fazer essas belas imagens do Balneário. E é muito formoso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu espero que vocês se inscrevam no canal. Deixe um like. E ative o sininho para poder receber novas notificações. Muito obrigado.